Mãe, tô indo tomar banho. Pega um sabonete porque acabou do banheiro. Ah, tá bom. Ai, que sabonete cheiroso. Hum, delícia. Será que é bom? Hum! Olá, meninas. Oi, e aí, meninas. Tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo super diferente. Um DIY. Que é fazer um sabonete comestível. Muito fácil. Ó, rapidinho. Piscou, já acabou o vídeo. Então você fica ligadinho aí, tá? Você vai precisar de um pacote de gelatina do sabor que você quiser. 100ml de leite e gelatina sem sabor. Comece colocando todos os ingredientes e misturando muito bem. Sem deixar bolhas, alguma pedrinha de gelatina. Se é que tem pedrinha, né? E é só misturar muito bem e deixar descansando por uns 10 minutinhos para hidratar a gelatina. E depois de 10 minutinhos ela vai ficar nessa consistência e a gente tem que levar ao fogo médio para ela ficar líquida. E aí é só colocar numa tapoer, vasilha, né? Sei lá como fala. Uma tapoer. E eu achei essa daí, eu achei um formato de sabonete, sim. Lembra um pouquinho. Se você não tiver, é só colocar em uma vasilhinha um pouco funda e depois cortar os pedacinhos que fica a mesma coisa. Aí é só deixar duas horas na geladeira e depois ela vai ficar assim. É só você ir tirando com cuidado para não estragar. E ela já está pronto, gente. Já acabou o vídeo. Agora você pode sair em todo lugar trolando todo mundo que vê pela sua frente. Obrigada por assistir mais um vídeo e até os próximos. E não esqueça de ativar o sininho, se inscrever e dar um like aí pra mim, tá? Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus